Fala galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente vai falar aqui de uma Belgian Dark Strong Ale Uma cerveja de alta gravidade que eu venho sonhando em fazer Desde o início eu comecei a fazer cerveja, mas é óbvio que eu não estava pronto Nem sei se eu ainda estou pronto É uma tentativa, é a primeira vez que eu estou tentando fazer essa cerveja É um estilo belga, extremamente complexo fazer cerveja belga E essa em particular, eu procuro fazer algo similar Dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas parcas habilidades Fazer parecido com a Guda Endrake 9000 Eu não tenho a menor ideia se vai dar certo, tá cara? Eu vou tentar, é uma cerveja extremamente caramelada Bem docinha, alcoólica pra caramba Um puta sabor delicioso Então assim, é difícil de repetir Se fosse fácil, estou tentando fazer cerveja belga E não é Cerveja belga é do carilho Mas eu vou tentar Eu ainda não havia feito um acordo com a Estilebre Quando eu fiz essa abraçagem Tem mais ou menos um mês que eu fiz essa abraçagem Então eu usei lá o fermento da Bio 4 O trapista, alguma coisa lá, vocês vão ver no vídeo aí Se eu já tivesse feito acordo com a Estilebre A gente ia usar essa criança aqui O seu deus janeiro Que é adequada pra essa linha aí A gente ia usar essa daqui Mas como eu não tinha ainda O mercado ainda não tinha A gente está fazendo esse trabalho agora Então eu usei o Bio 4 Muito em breve Nós vamos repetir a dose Com essa daqui Pagando bem barato Pagando uma levedura top de linha Pagando bem barato Também vocês vão ver que eu estou com a panela véia Panela véia também faz cerveja boa Mas o Mateve também não tinha mandado as minhas panelas O bicho enrolado Então ainda é o equipamento antigo E o moinho não O moinho eu fiz Eu já usei aqui Foi a primeira abraçagem que eu usei o moinho Fez uma diferença do caramba Vocês vão ver aí no vídeo A diferença da eficiência Eu estou citando os três Porque são os apoiadores do canal É óbvio E dois desses apoiadores Não estão presentes no vídeo A Estilab São as nossas novas leveduras Leveduras líquidas Ao preço de levedura liofilizada E o Marcelo Mateve Quer panela de inox baratinha? Liga pro Mateve Seu telefone está aí na tela Fala que você viu aqui no canal E ele vai te dar um desconto Moinho é a mesma coisa Você já sabe Equipe Bio Brasil Contato aí Liga lá Fala que você quer um desconto Eles vão te dar um desconto Fala que você viu o vídeo aqui E a Estilab Que você vai encontrar em breve Na sua região Se você não achar Passa o contato No e-mail que vocês estão vendo Aqui abaixo Das Brio Shop Que você conhece na região A gente vai entrar em contato com eles Vai colocar levedura líquida E a top de linha A preço de leofilizada Para vocês Vocês vão ver como é muito mais simples Fazer cerveja com levedura líquida Eu estou com uma coxa aí Que é o próximo vídeo Que vai sair Está uma delícia Nós usamos a levedura coxa Da Estilab Está uma delícia Acabei de tirar uma prova aí Para ver a atenuação Como é que está Está espetacular Bom Mas vamos então voltar para a Bélgica Vamos tentar mostrar aí para vocês O processo de braçagem Tem muita coisa que aconteceu nessa cerveja Não foi uma cerveja que foi fácil de fazer Eu fiz um Candy Sugar Mais para frente eu vou mostrar Como é que eu fiz o Candy Sugar Tem algumas técnicas Alguma coisa Eu não domino totalmente Mas já sei alguma coisa Como é que faz Os caminhos que você tem que trilhar Para fazer o seu Candy Sugar E com todo respeito A nossa querida Rapadura Rapadura é Rapadura Candy Sugar é Candy Sugar Ok? Quer fazer cerveja no estilo belga Tem que usar Candy Sugar Senão você vai fazer uma cerveja no estilo belga Com Rapadura Certamente não teremos os mesmos Não teremos os mesmos resultados Não vai ficar ruim Lógico que não Rapadura é do caralho Mas talvez não dê as sensações Que a gente queira obter É até uma experiência bacana Que tem um brother aí Que nós vamos fazer essa experiência juntos Nós vamos fazer uma experiência juntos Ele usando Rapadura E eu usando Candy Sugar Made in Home E vamos ver o resultado Vamos ver a diferença A cerveja vai ficar pronta Daqui uns 15, 20 dias Ainda está maturando Então eu só vou mostrar o processo Até o início da maturação Aí a cerveja em si Nós vamos ver lá na frente Tem que ter paciência Beleza? Um abração Até mais Fala galerinha Hoje nós vamos dar início A fabricação da nossa Belgian Dark Strong Ale Uma cerveja que eu estou Perseguindo há muito tempo Vou tomar coragem de fazer Não sei o que vai dar Meu sonho era imitar O Deidrack 1 a 1 mil Deixa eu ver Vê quem já conhece A cadeia boa não sei hoje Um lugar por aqui Eu tenho um exemplar Ainda perdida Mas é uma cerveja Impetacular Não sei o que eu tenho A perdida Em algum lugar eu devo ter Algum exemplar A cerveja muito saborosa É Malte Muito maltada Muita cerveja Recanto o Guerreiro Quem não acha a cerveja Mas é assim É uma cerveja Deutof Caramelo Puro caramelo Um espetáculo Problema Belga Quase 11 de ABV Esse aqui é o sonho Sonho de consumo Mas Vamos ver Bom Tem uns desafios Eu dei lendo Pesquisando sobre estilo Vou usar Bio 4 Para a primeira vez E Bevedura líquida Bevedura líquida É vida Só que é o seguinte Em breve Nós vamos ter Ótimas novidades Sobre bevedura líquida Aguarde no canal Aguarde Nós vamos ter Ótimas novidades Vou usar essa aqui Talvez pela última vez Que depois nós vamos fazer Coisa melhor Melhor não Essa aqui é muito boa Muito boa Mas nós vamos fazer Algo diferente Para o cervejeiro caseiro É uma cerveja No ABV Aqui está dando Em torno de 10 Então é uma cerveja Muito pesada Eu vi Vários postos Principalmente gringo O pessoal Atenua no final Para dar uma Complexidade maior Com levedura de vinho Então eu vou usar Essa criança aqui No terceiro Segundo dia De fermentação Que é A nossa Headstar Premier Blank Vamos ver Como é que Como é que se comporta Qual vai ser o resultado Eu vou fazer um start Porque a cerveja Está bem alta A gravidade Eu vou usar Só um Desse aqui É pouco Mas a ideia É atenuar Final com aquele lado Por isso que eu vou fazer O start Agora A levedura Está velha Está com quase 50 dias Está no prazo de validade Já no talo Então a viabilidade Aqui é em torno De 70 bilhões De células Só isso É um problema Desse tipo de levedura Dessa especificamente Sai pouco Então a galera faz Fica nas lojas E você compra É o que tem Mas vamos lá Vou fazer o starter ali E na manhã A gente faz a cerveja Valeu? Graçou Tá bom? Tá bom? Tá bom Aí ó Facilitando a vida Da bruta Dead mil salvando casamentos Tá sorrindo agora É Tá até sorrindo Quer voltar pra cá? Quer voltar pra esse? Olha lá Dead mil é vida Olha Acabou Olha a cara da felicidade A cara da riqueza Tá bom Tá bom, né? É Garota Agora quero ver você reclamar De moer Bom dia Garotada Vamos fazer o nosso Nossa Belgen Dark Strong Ale E hoje com a novidade Meu novo parceiro Abriu o Brasil Estamos aí Com o nosso Querido Dead mil Olha lá Olha o bichão lá Isso aqui muda tanto A nossa vida Que eu geralmente Eu fazia A moagem um dia antes Porque é um saco Hoje nós vamos fazer Agora A água tá esquentando Coloquei 40 litros Pra esquentar 40.4 Não vou lavar os Os maltes Vou fazer tudo A abraçagem completa Ali Com a água toda E vou moer Tem aí uns 11 quilos Pra moer Não, 11 não Porque tem uns 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 ��21 Ah Uns drin taking , h John Phil P H Até já. Três tiros. Acho que quem não vai aguentar é a minha furadeira aqui, ó. Bateria. Vou pegar a outra. Olha que dificuldade, velho. Três quilos em minuto. Vou agir perfeita. Vou colocar a farinha. Ó. Vou colocar pertinho aqui. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa ali. Acho que vai ficar meio... Meu pedestal aqui é meio baixo, cara. Não vai dar pra mostrar certinho lá dentro, não. Não vai dar pra mostrar lá dentro, vai. Eu vou tentar aqui fazer um... É. Um brincar. Olha aí. Patrô toda feliz. Baixa um pouquinho, cara. Tá pior que eu. De foco. Olha aí. É. 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 Menos de um minuto. Se o senhor tivesse ido direto. Aí, ó. Perfect. Valeu, galerinha. Agora vou terminar de moer o resto. Senão, esse vídeo vai ficar maior do que sempre é, né? Bom, terminei a moagem. Experiência absolutamente diferente da que eu tinha. Muito bom. Vale a pena investir no moinho de rolos. Liga lá na loja, abri o Brasil. Turma lá vai te atender. Diz que viu aqui no canal. Pede seu desconto. Acabei. Na hora que o ar de gril terminou ali de esquentar a água. Vou jogar os grãos aqui. Pra gente começar a brincadeira. Vamos lá. É o outro da vida. Acabei de moer os grãos. A água esquentou. Anteriormente eu tive que fazer isso no dia anterior. Aqui estão os modos especiais. Tem o Special Bic, Carabond. Munique e o que mais? Esquimã e o Caragode, se não me engano. Depois eu passo a receita certinho lá. Muito caramelo. Agora eu vou soltar o bicho ali. Vai ficar 15 minutos aí parado de um pouquinho. E já já a gente volta. Vou conectar as mangueiras ali. Beleza? Falou, moçada. Olha a cor da bicha, ó. Coisa linda. Parece um doce de leite. Espero que ela fique parecendo aquela bala toffee mesmo. Porque tem que ser assim. Bem adocicada. Bem caramelo. Vamos ver se ela vai dar o sabor. Que tá ficando na aparência. Olha a diferença aí, ó. Aqui tem 10 quilos de grão. Uma cerveja de alta densidade. 40 litros de água. Olha como é que circula. Isso é resultado de uma moagem bem feita. Isso é resultado da cama permeável. Vamos ver o objetivo final. Lógico que além de uma circulação boa, A gente quer eficiência, né? Vamos ver como é que vai ficar a eficiência Dessa braçagem Ao final do processo. Aí a gente pode tirar Algum julgamento de valor. Mas por enquanto tá valendo. Nós estamos ao som aí do Linkin Park, saudoso Chester Bennington, mais uma estrela aí que nos deixa. Mais um desencantado com a vida. Por causa de drogas. Foda, né? Mais uma perda Para o rocker gold, infelizmente. Né? Mas é a vida que segue. É... Vamos viver, né galera? Vamos fazer cerveja. Cuidar da depressão. E nós estamos indo aqui, ó. Falta 20 minutos pro final da braçagem. Da braçagem, não. Da beta do milagre. Praticamente nós estamos trabalhando num... Numa faixa de atuação das duas ali. Vai 68.9, 68.5. Então tá pegando bem a beta, mas também bem a alfa. Então vai ficar uma cerveja doce. Bem com o lábio que tem de doce. Circulando muito bem. Bom, boa circulação. Uma cor bacana. Vamos aguardar. Faltam 20 minutos aí pra gente fazer o teste do yodo. E a densidade pré-fergura. Nós vamos colocar uns candy sugar aí. Eu fiz uns candy sugar. Uma hora eu coloco no... No site lá. Como fazer. Então eu vou usar aí 750 gramas de candy. Dos quais eu fiz uns 500. Dos outros 250 eu comprei. Então vamos ver como é que fica aí a saba de cadeira. É fácil. Eu vou mover de novo. Mais um pouquinho de Link Impact aqui em homenagem ao nosso querido Chester Bennington. Valeu. Isso aqui é o único lugar que o porco fica feliz, ó. Pra ver o porco elétrico. Porquinha nervoso, ó. Apesar de não ter mão de áudio, faz barulho esse porco aí. Errou. A galerinha fez o troca-errou. O teste do yodo. Aí é o seguinte, ó. Não vai dar pra vocês verem direito. Mas esse aqui eu fiz há uns... Quase uns 10 minutos atrás. Já tinha dado a hora do mash-out. Eu segurei um pouco mais porque ele ficou com uns... Uns pontinhos pretos. Fiz agora. Tá bacana. Então, vou liberar aqui o nosso amigo Ardbeer. Pra ele subir pro mash-out. Eu já medi a densidade pré-fergura. Tá dando 1,60. A receita é 1,62. Pré-fergura. É... O couro. O couro. O couro. O couro. O couro. Galerinha. Tá aí, tá aí. Extração dos grãos. Olha aí a criança. Nossa, a traquinha lá fazendo o trabalho dela. Vamos escorrer aqui os grãos. E... Adicional dos núcleos. Vou ali medir os núcleos. Nós vamos colocar Styrian Goldings 30 gramas no First World Home. Vou abrir aqui. E já continuo, Vídeo. Pera aí. Aqui. Bom. Eu errei. Não é Styrian Goldings agora. Nós vamos colocar o... O Sass. Tá? 40 gramas de Sass. Essa cerveja, ela tem um IBU muito baixo, cara. Aliás, ela... Praticamente, você não deve sentir... O... O sabor de lúculo nessa cerveja. Então, o IBU da cerveja vai ficar em torno de 20. Nem pensem em equilibrar o... O BU, GU lá com a gravidade. Porque essa não é a intenção. A intenção dessa aqui é ficar absolutamente... É... Caramelo. A cerveja vai ficar caramelo. Então, esquece o amargor. Esquece o núcleo. É só pra fazer a... Um pouquinho da... Quebrar um pouquinho do doce. Dá uma olhada na cor, cara. Dá um cobre bonito, bicho. Não vai dar pra eu mexer agora, que eu tô com a mão só. Então, eu vou... Jogar aqui o nosso... O nosso Sass. Deixa eu preparar aqui. E vou liberar o Ardbeer. 40 gramas de Sass. O Ardbeer tá perguntando se eu eliminei o malte. Eu eliminei. Ele vai começar a subir pra fervura. Aqui na minha região, 97 graus. Ó. Deixar os lúculos... Trabalharem. Soltar os seus alfa-ácidos. Esse lúculo é um lúculo nobre. Muito bom. E vamos seguindo em frente. Daqui a pouco tem... Candy Sugar. Fervendo. Bichinho aí, fervendo. 40 minutos de fervura. Sogra, fia. Tudo bebendo, ó. Olha lá, ó. Tá embaçado, mas tá tudo bebendo, ó. É, não dá nem pra ver. Tá tudo embaçado. Agora, 30 gramas de Styrian Gold. 30. Isso aqui é pra ajudar um pouquinho no aroma. Eita. Ai, filha da mãe. Não pode passar muito, não. Tá bom. Tá bom, tá bom. Porque não pode ter muito lúculo. Nós vamos adicionar isso aí. E vamos trazer também... O Candy Sugar. Ó, esse aqui é o Candy Sugar que eu fiz. Tem dois tipos aqui, ó. Esse aqui é o mais caramelo. Só açúcar e DME. E esse aqui, DME, mascavo. Eu não sei se eu coloquei branco. Eu tenho a receita lá, não sei. Então, ficou com um sabor bem bacana esse escuro. Esse aqui é aquele caramelinho da avó, né? Né? Petinha. Então, aqui tem... Acho que é 480 gramas. É... Vou precisar de 750. Então, eu tenho... Esses daqui que eu comprei. Esses belgas aí que eu comprei. Eu vou completar com eles. Depois a gente fala como é que faz isso aqui. Tem uma... Tem uma técnica. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar os lúculos lá. E vamos jogar isso aqui também. Deixa eu só pesar aqui. Ver quanto que deu certinho. Ó, tem 800 e pouco. Então, é isso mesmo. Beleza? Já, já a gente volta. Eu vou tentar adicionar esses bichos aqui. Só que eu não tenho a menor ideia de como fazer. Entendeu? Então, talvez de merda. Vou tentar quebrar aqui. E jogar pra ele diluir. Tem que mexer sobre ele. Agora é duro pra caralho. Ai, cacete. Paquete. Agora mais 200 gramas do belga. Vou colocar 120 gramas do claro. Parece sal, né? Dá pra ver? Acho que dá. Sei lá. Essa porcaria aqui. Parece sal, mas é açúcar. 130 gramas. Vai, coloquei 10 a mais que é pra dar uma turbinada. 130 gramas do branco. E couro. Ô, Fer. Mas é que você vai ver se eu vou te passar na janela. Vários? Ó. E aqui é que mostra lá dentro. Aí, ó. Tudo pronto. Fazendo o nosso Whirlpool aí agora. Pra gente poder transferir. Comecei e liguei a bomba agora pra ele começar a transferência. Daqui a pouco a gente volta. Bom, é transferência não, né? Fazer o Whirlpool. Parece aqui não tá muito bom, não. Demora muito com essa bombinha ali. Acho que não tá curtindo muito isso aí. Transferência. Ó a cor da bicha, ó. Fechadão. Precisa aerar bem isso aqui. No final de contas, ela vai estar bem alcoólica. Eu pedi ali, se eu não me engano, tá 1092. Conejada era 1090, parece que a conejada era 1092. Vou medir certinho, já tirei a amostra aqui. Tirei a amostra aqui do tensímetro. A gente mede já. Enquanto tá saindo a temperatura aqui, valeu galera. Medir aqui a temperatura, tá saindo a 24 e meio. Tá ótimo porque eu vou fermentar alta. Essa fermentação é 22. Deve terminar em 24. Deve ser uma fermentação bem nervosinha. Diferente das que eu tenho feito até hoje. Então tá ótimo, tá ótimo aqui o chiller. O processo, por enquanto, foi todo perfecto. Aí. 20, deixa eu ver aqui. 22 litros mais ou menos. 21 litro e meio por aí. Perfeito. Uma temperatura boa. Vou deixar aerando um pouquinho mais aqui. Antes de inocular a levedura. Vou deixar inoculando. Aí vou medir a densidade final ali e a gente já se fala. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui essa encrenca. Vamos ver. 10 e 90 e, 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 e... Dá pra ler lá? 10 e 95. 10 e 92? Por aí, né? Acho que é 10 e 92. É, tá entre 1.092 1.093 Não, 1.094, cara 1.094 Olha que você Põe aqui a paradinha Olha lá 1.094 Bruto Bruto Isso aí Olha lá, bruto, tá lá, jogando lixo Tá aparecendo o vídeo Bom Vamos inocular as crianças Tomara que essa Bio 4 Funcione Fique tudo bem Vou jogar o bicho aqui Tá desde onde aqui nesse starter E eu acho que vai transbordar Esse experimentador Deu muito esse vídeo Ó o peixinho lá dentro O peixinho tá ali E ó Vou falar uma coisa pra vocês Ficou bruto, hein Ficou com 1.094 De densidade Original Então Tá bem dentro do que eu esperava Tomara que as nossas amigas Bio 4 Trapista Façam um bom trabalho Agora está nas mãos delas Sucesso De sorte Vamos ver se tá certo Um abração pra vocês Tchau Ó Quarta-feira Terceiro dia de fermentação Ó como é que tá frenético ainda Eu não vou jogar outra levedura ainda Deixar aí não Vou deixar desse jeito aí A bicha tá muito nervosa Cara Muito nervosa Vou deixar quieto Só vou fazer o seguinte Ó A temperatura tá em 22 graus Eu vou começar a subir Vou acender a lâmpada aí E vou começar a subir Vou ver se eu paro nos 24 Começar a fazer essa bicha Consumir aí os Os álcools Os ésteres Que deve tá bem bruto Ó Hoje é quinta-feira Quinto dia de fermentação Tá 1028 Tem que cair pra 1016 Então ainda tem tempo Vamos deixar a bichinha aqui Vamos ver como é que tá o perfil Eu não consigo ver agora né Como é que tá a filmagem Então foda-se Nossa Cheiro bruto hein Hum Esse trem vai ficar bom Esperar mais um pouquinho né Esperar mais um pouquinho Cara Nossa Bélgia Não baixa cara Não baixa a densidade Medir aqui agora Tá dando 1026 de novo 1024 Então eu vou fazer o seguinte Eu não ia fazer Eu tinha resolvido não fazer Mas eu vou jogar Essa bichinha lá Vou jogar lá Vou jogar lá Sem qualquer Hidratação Sem nada Vou abrir lá o fermentador Vou jogar essa bicha lá Fechar E esperar mais uns 2, 3 dias Ver como é que fica Só baixar mais uns 10 pontos aqui E também tem as leveduras pra né Não sei se eu vou fazer prime Se eu vou engarrafar Se eu vou embarrilar Sei lá Vamos ver Beleza? Vamos lá É Eu tirei a densidade de novo Tá 1024 Baixou um pouco de 2 dias atrás Mas é muito pouco Eu vou jogar essa Red Star Ela daria se ver hoje Lá pra 9, 20, 9 e pouco De ABV Mas eu tô achando que ela ficou muito doce Eu provei ali Ela tá muito doce Eu vou jogar Essa levedura E Vamos ver o que que dá Olha Na boca mesmo Aqui é Corinthians Vou jogar sem hidratar nem nada Vou jogar lá dentro Vamos ver se isso aqui é bicha bruta Vamos ver Tá lá Aqui é o Star Vou dar uma chacoalhadinha nela agora Ali pra dar uma Uma airada Bota um airlock Deixa aí mais uns 2, 3 dias Aí eu venho medir de novo Vamos ver o que que dá Beleza Moçada Os meninos Hoje já fazem 12 dias 12 dias que o bichinho tá aí fermentando Eu já perdi a paciência Eu vou botar ela pra Maturar Eu coloquei aquele Red Star Tem uns 4 dias Ela baixou 5 pontos Tá em 1021 Era pra chegar até 1016 Mas eu tô pensando seriamente em tirar Porque eu quero que ela fique com perfil doce Bem doce Bem caramelo Eu sei das complicações de interromper a fermentação Tá Mas eu vou fazer propositadamente Então eu vou interromper Hoje Vou colocar pra maturar Vou maturar aí Pra 10 graus Vou deixar maturando pra 10 graus Em uns 4, 5 dias Depois eu baixo pra 8 Depois eu vou baixando Vou baixando Até chegar lá no 0 Sei lá Deixa não um tempinho Vamos ver quantos tempos eu vou deixar Mas eu vou começar alto Maturando aí com uns 10 graus Depois eu baixo pra 8 E assim eu vou Não vou mostrar pra vocês O transfer Você já sabe como é que funciona Eu tiro do balde fermentador Eu tenho um fermentador cônico Mas eu não uso Né Eu não reaproveito a levedura Então não tenho nem precisão de ter Mas eu tenho Foda-se Então é o que eu uso Vou pegar meu baldinho ali Já sanitizei qual que você é tenta E vou transferir Muito provavelmente agora Essa cerveja a gente só vai ver No copo Tá bom? A gente se fala Olha a cor disso Tá um Um chocolate Um caramelo Tá linda a cor Tá bem bacana Vamos ver como é que vai ficar Essa criança aí Tá muito bonito Um aroma bom Alcoólica Vamos ver Que São Tornulfo O santo que tem dia Todo dia É dia de santo Abençoe nossa Belgian Dark Strong Né Abraço Tornulfo Anima M 때문 Tornulfo Em Tornulfo And Tornulfo But Né Atornulfo E aí